Deputada Tia Ju, no expediente final, gostaria de pronunciar, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa, ainda estupefato com essa desordem instalada do plenário Barbosa Lima Sobrinho, e mais estupefato ainda é com o fato de que há deputados que defendem ações por parte do Estado ao arrepio da lei, não, legisladores, deputada Tia Ju, legisladores que defendem ações por parte de agentes do Estado ao arrepio da lei, isso é gravíssimo, mas eu não quero perder o meu foco, porque amanhã é o dia da greve nacional da educação, e hoje, neste plenário, em ambiente intenso nos debates, mas muito mais organizado, eu presidi uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a ofensiva desfechada pelo governo Jair Bolsonaro contra as universidades, os institutos federais, os institutos de pesquisa no Brasil inteiro, ao anunciar um corte de 30% no orçamento dessas instituições, que, na verdade, se transforma num corte de quase 40% nas despesas de custeio dessas instituições. Essas despesas dizem respeito a pagamento de água, de telefone, de luz, compra de alimentos de gêneros para garantir a alimentação dos estudantes nos restaurantes universitários, serviços de limpeza, serviços de manutenção, limpeza de biotérios, insumos para os laboratórios de ciência e pesquisa. Ou seja, a se manter esta decisão do governo obscurantista, anticientífico, terraplanista de Jair Bolsonaro, nós estamos caminhando para o encerramento das atividades das universidades federais, dos institutos federais e dos institutos federais de pesquisa no Brasil. E o Rio de Janeiro, nesse quadro dramático, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o Rio de Janeiro, nesse quadro dramático, nessa violenta ofensiva contra a ciência e a pesquisa do Brasil, é o Estado mais atingido. E por que é o Estado mais atingido? Por termos sido capital federal, o Rio de Janeiro ainda mantém o maior acervo de órgãos federais de ciência, de pesquisa e de inovação funcionando no Brasil. Além das nossas quatro universidades federais, estiveram aqui representadas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, por sua ex-reitora, Malvina Tútima, e pelo reitor eleito, o professor Leonardo Castro, o IFF, Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico, o Observatório Nacional, enfim, as instituições mais representativas e expressivas da ciência brasileira. Ora, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, V. Exª, que esteve presente na audiência desta tribuna, questionou se essas ações tinham a ver com uma certa incompreensão, um certo desconhecimento por parte do governo federal em relação ao caráter estratégico dessas instituições ou se seria estupidez propriamente dita. Eu quero aqui dizer que são ambas as coisas, e mais ainda, isso faz parte, deputado Flávio Serafini, de um projeto. Há um projeto em curso no Brasil, um projeto de nação subalterna, um projeto de nação dependente, um projeto de nação que não trabalha mais com a lógica da soberania, não pretende mais inserir o Brasil no mundo globalizado como um país soberano, altivo e independente. Portanto, se o governo Bolsonaro trabalha com a perspectiva de abrir mão da soberania nacional, seja entregando as nossas principais riquezas estratégicas para o controle do capital internacional, seja colocando, inclusive, generais brasileiros sob o comando do Exército americano, seja entregando a base de Alcântara estratégica para a ciência e a pesquisa no Brasil, seja desmontando o Parque Científico Nacional, é claro, não faz sentido para esse projeto de país, para esse projeto de nação, assegurar investimentos, ainda que mínimos, ainda que rudimentares, para o funcionamento de universidades, de institutos de pesquisa e de institutos federais de ensino. Mas tem mais do que isso. Essas instituições são percebidas, são identificadas pelo governo federal obscurantista, geocentrista, como instituições a serem dizimadas, a serem derrotadas, a serem destruídas. Aliás, a palavra destruição faz parte do vocabulário constante do presidente Bolsonaro. Ele mesmo disse que se elegeu para destruir coisas. Pois bem, porque essas instituições, instituições, por sua natureza, por sua essência, por sua vocação, são instituições marcadas pelo debate, pelo espírito crítico, pelo espírito criador, libertário, pela pluralidade de ideias, pela diversidade do pensamento. Consequentemente, consequentemente, são identificadas como adversárias. Tanto é assim que o ministro Abraham Van Traub, quando anunciou os primeiros cortes, que atingiram inicialmente a UF, a Federal da Bahia e a UNB, disse que estava fazendo isso porque essas universidades praticavam balbúrdia. Balbúrdia, leia-se, promoção de debates, de colóquios, de painéis, de simpósios, discutindo criticamente os temas mais importantes da vida nacional. As universidades não vão se calar, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. E é por isso que amanhã, grande parte delas, pelo Brasil inteiro, não apenas no Rio de Janeiro, estão organizando agendas, estão organizando jornadas de apresentação de suas pesquisas, de seus projetos de extensão, aulas públicas, apresentando para a sociedade brasileira, aqui no caso do Rio de Janeiro Fluminense, o grande acervo de produção de conhecimento, tecnologia e inovação que é produzido, no essencial, pelas universidades públicas. Aliás, outro dado desconhecido pelo presidente Bolsonaro, quase 95% da produção científica brasileira emana das universidades públicas e dos institutos públicos de pesquisa. Por isso, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, eu quero aqui ressaltar um aspecto para estabelecer uma conexão com esse debate desorganizado que aconteceu agora há pouco no plenário. Qual é a conexão que quero estabelecer, deputado Amônica Francisco? Me causa muita indignação e muita estupefação que o governador do Estado do Rio de Janeiro, até agora, não tenha dito uma palavra sequer, uma palavra sequer, como governador do Estado, sobre os ataques que desmontam as universidades federais, os institutos federais sediados no Rio de Janeiro. Eu citei aqui a UF, a Rural, a UFRJ, a Unirio, citei o IMPA, aliás, não citei o IMPA, a FINEP, a FINEP, Museu Nacional, o LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, tudo no Rio de Janeiro. E, além de produzir desenvolvimento científico e tecnológico, gera trabalho, gera renda, produz cultura. Então, essas instituições têm uma capilaridade no processo de desenvolvimento, que é desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e econômico. E o governador não tem nenhuma preocupação com isso. Ao contrário, em vez disso, ocupa o seu tempo fazendo vídeos autopromocionais estilo porta dos fundos, se fantasiando de Rambo e participando de uma operação criminosa. Porque isso não está nos marcos da lei. Aqui eu ouvi um deputado falar, mas ele é o comandante da polícia, tudo bem, ele é comandante da polícia, que é o primeiro magistrado do Estado, mas não é um agente de segurança pública, não é um policial, não é policial civil, não é policial militar, não tem direito de participar dessas operações, menos ainda dessas operações, assassinas, covardes. aliás, é um valentão covarde, ele é valentão para atacar a deputada Renata Souza, mas é covarde para ficar em cima de um helicóptero, atirando de cima para baixo, sobre uma população atônita, correndo a esmo, atacada pelas forças de segurança que deveriam protegê-las. Então, o governador, em vez de se dedicar ao enfrentamento desse desmonte do Parque Científico Federal no Rio de Janeiro, decidiu virar, cumprir esse papel patético, deplorável, e mais ainda, ele não sabe, dizíamos em um debate na sexta-feira, Flávio, na Cinelândia, ele quer caçar com C-cidilha e caçar com dois S. Quer caçar a esmo pessoas em áreas populares e quer caçar com dois S o mandato de uma deputada estadual que, inclusive, sim, pois não? Uma parte rápida, falar em caçar, a caçada empreendida, não só de maneira simbólica, mas, de fato, a pessoas que vivem em favelas acabou de fazer mais uma vítima no Complexo do Alemão, professor Renan de Jiu-Jitsu, acabou de ser executado saindo de um projeto social. Não para mais. E, deputada Renata Souza, eu quero aqui concluir esse pronunciamento, não só questionando, de forma perturbada até, como que o governador do Estado não se interessa, não se pronuncia por esse desastre que afeta o Rio de Janeiro, que é o desmonte do Parque Científico Federal. Aqui instalado, como, além disso, eu vou concluir, além de se fantasiar de Rambo, avança de maneira covarde contra o mandato de uma deputada estadual eleita pelo voto popular. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos. A deputada Renata Souza, eu li o documento, não fala como se a comissão tivesse se pronunciado sobre o tema. Ela se apresenta como deputada e usa o aposto que todos nós usamos. Eu presido a Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, sou sistematicamente identificado como deputado Valdez Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Todo mundo que preside a comissão carrega esse aposto enquanto presidir a comissão. Portanto, eu quero aqui, já fiz nas redes sociais, já telefonei para a deputada Renata Souza e daqui desta tribuna dizer que nós não toleraremos valentias, não toleraremos covardias, não toleraremos perseguições, que não é a Renata, não é o PSOL, não é a esquerda, é a autonomia do Parlamento, é a autonomia do livre exercício dos mandatos que nos foram conferidos, não pelo governador, por nenhuma autoridade executiva, foram conferidos esses mandatos ou conduzidos ou reconduzidos os deputados e deputadas pela vontade popular, pela soberania popular. Por isso, eu queria, deputado Renan Ferreirinha, encerrar esse meu pronunciamento, por não, ouço a Vossa Excelência em um minuto, já terminou meu tempo. Sim. Sr. Presidente, muito rapidamente. Olha só, o tempo do deputado Valdeck já acabou de muito. Sim. Eu estou aqui piscando aqui, mas eu acho que ele tem a versão à cor verde. Então, só 30 segundos porque a deputada Dani Monteiro quer falar. Por favor, 30 segundos. Presidente, só já manifestei meu apoio à Renata, falando com ela, postando publicamente, acredito que isso é uma questão extremamente complexa da autonomia do nosso parlamento, todo o meu apoio e todo o meu repúdio àqueles que querem calar o legislativo. Queria só aqui fazer um adendo à fala da deputada Mônica que o professor de um projeto social de luta no Alemão foi morto agora, o professor Jean, eu estou acompanhando aqui com o meu amigo René Silva a respeito disso, é mais um atentado à nossa democracia, Evaldos, Cauã Peixotos, hoje Jean, foi identificado de maneira errada, a polícia chegou atirando, isso é um grande problema, a polícia precisa mudar seu modo desoperante do abate e passar a entender que é através de inteligência e educação e prevenção que a gente resolve isso. a melhor política de segurança pública a médio e longo prazo é uma escola pública de qualidade. Obrigado, deputado Luiz Paulo, obrigado, deputado Renan Feirinha, encerro meu pronunciamento conclamando todos e todas para amanhã, 15 de maio, dia que eu vou celebrar a defesa da educação e o meu aniversário nas ruas em defesa da universidade pública, da educação pública, da ciência e da pesquisa e da soberania nacional. Muito obrigado. Obrigado.